Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos pintar melancia. No vídeo passado a gente pintou essa chaleira. Vamos pintar hoje a melancia. Vamos começar usando o verde abacate e o verde pântano. Ó, vou pegar um pouquinho do verde pântano e vou colocar na parte mais escura da casca da melancia. Mais aqui na bordinha mesmo. A melancia é uma fruta bem fácil pra gente pintar. É uma das mais fáceis que tem. Agora eu venho com esse verde abacate. Pode ser também o verde folha. Ó, vou misturando um pouquinho do verde pântano pra ele não sumir todo aqui no verde abacate. Pode ser também o verde abacate. Olha, então aqui fica um pouquinho mais escuro aqui na bordinha, que é a parte mais escura da casca da melancia. Vou vim com o branco, lava o pincel. Vou vim com o branco, lava o pincel. Vim com o branco. Vim com o branco pra ele não tampar toda a parte verde. Esse branco vai deixar o verde um pouquinho mais clarinho. Não precisa ficar retinho, pode deixar assim uniforme mesmo. Umas partezinhas mais altas, outras mais pequenininhas. A casca da melancia não é totalmente certinho, quando a gente corta ela. Volto com o verde abacate, eu deixo aqui algumas partes mais verdinhas. Não precisa espalhar muito essa tinta agora, só dando algumas pinceladas pra deixar o verde mais clarinho. Aqui desce um pouquinho com esse branco pra fazer a divisão aqui. Vamos usar agora o vermelho vivo, vermelho tomate, o vinho. Aí a gente pode usar o púrpura, esse é o púrpura, ou o vermelho queimado. Vermelho queimado ele é um pouquinho mais clarinho, o púrpura é um pouco mais escuro. Eu tô usando o vermelho queimado. O vinho a gente vai usar bem pouquinho. Vou começar aqui com o vermelho tomate. Vou preencher essa parte com o vermelho tomate. Venho com o vermelho queimado. Aqui na pontinha, vou deixar mais madurinha aqui na pontinha. Misturo o vermelho queimado com o vermelho tomate. Do outro lado aqui também. Vou deixar essa linha aqui sem preencher, por enquanto. Ó, vermelho queimado. Vou deixar esse vermelho queimado, ou o púrpura, mais aqui embaixo. Olha, agora eu venho com o vermelho vivo. E vou terminar de preencher com o vermelho vivo essas partes aqui que ficaram sem preenchimento. E agora eu venho com o vermelho. Olha, aqui não fica bem retinho mesmo, não. Venho com um pouquinho do vermelho queimado aqui nessa parte, deixo mais escuro. Vou vir com um pouquinho do vermelho tomate aqui nessa parte, deixar um pouco mais escuro desse lado. Vou vir com um pouquinho do vermelho vivo. Vou vir com um pouquinho do vermelho vivo. E deixar aqui um pouquinho mais claro, pra dividir. Fazer a divisão de uma parte da melancia com essa que tá aqui por trás. Ó, volto com o vermelho queimado. Vou deixar aqui mais escuro. Posso fazer algumas manchinhas. Ó, então, deixo assim, umas partezinhas mais claras, outras mais escuras. Vou pegar o vinho. Pode ser com um pincelzinho menor. Vou vir aqui e fazer o lugar onde vai ficar a sementinha. Fazer mais compridinho. Não precisa ser muito, o pedacinho é pequenininho. Olha, fiz só essas. Vou vir agora com preto. E posso usar um pincel mais fininho. Vai ficar mais fácil pra fazer sementinhas. Venho aqui dentro, onde eu fiz essa marcaçãozinha. E coloco o preto, sem tampar todo o vinho. Como se estivesse aparecendo uma parte da semente. Alguns eu ponho um pouco mais de preto, outros pode ser um pouquinho menos. Tá aparecendo menos a semente. Tá aparecendo menos a semente. Vou voltar com um pouquinho do branco. Vou deixar aqui, ó, mais clarinho. Nós vamos deixar secar pra voltar e fazer a luz na melancia. Já deixei secar a pintura, tá seca. Ó, vamos usar agora o branco. Um pincel menorzinho. Vou tirar o excesso aqui. E vou vir aqui, ó. E esfumar esse branco. Venho aqui também, ó. Nessa parte, perto da semente da melancia e coloco um pouquinho de branco. Fazer uma luz aqui. Ó, venho aqui também, bem pouquinho do branco. Vai tirando o excesso da tinta no paninho. Ó, aqui já tá seco. Então, fica mais fácil a gente deixar um pouquinho mais branco essa parte. Ó, aqui eu também posso vir com o branco e deixar mais clarinho. Ó, essa parte eu vou deixar um pouquinho mais de luz. Mas sem espalhar muito. Ó, a gente pode vir em alguns lugares. E fazer um pouquinho de luz, uma luz mais suave. Não precisa colocar muita, muito branco. Venho aqui, ó, com o pincel menorzinho. Na semente. E posso fazer um detalhe com o branco. Mas pouca coisa, vem de pouco a pouco pra não ficar muito branco, muito exagerado. Ó, aqui posso colocar um pouquinho mais. Olha como fica. Então, não é difícil de fazer a melancia. Quando a gente tá começando e quer pintar frutas. A melancia é uma das frutas mais fáceis que tem pra gente pintar. Então, a gente pode começar treinando na melancia. E é uma cor muito bonita. Combina com várias coisas. Com várias outras frutas. Muito fácil de pintar. Só aquela que a gente faz inteira, né? A casca. Já é mais difícil. Mas se for sem pedacinhos, fica bem facinho. Se você gostou, deixe um like. Deixe seu comentário. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. E se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Perguntando alguma dúvida. Aqui na descrição do vídeo. Assim que puder, eu sempre volto e respondo vocês. Espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo, nós vamos pintar essas uvas. Uma uva preta. Bem facinho. Com um pouquinho de tinta. Um pouquinho de cor. A gente consegue fazer esse tom. Então, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.